Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TPE que vai ao ar diariamente. Sempre a partir das 6 horas, de segunda a sexta-feira, eu estou aqui para tratar dos nossos direitos. Nós temos muitos direitos, claro que a gente tem alguns deveres, mas direitos nós temos em profusão e exatamente sobre eles é que nós vamos tratar aqui nesse programa. Nós tratamos de segunda a sexta, de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de comercial, direito imobiliário, direito de família e direito previdenciário. São esses os assuntos e vocês é que fazem esse programa mandando as perguntas. Nós estamos fazendo o programa um pouquinho diferente porque eu estou na minha casa e o nosso convidado está na casa dele. Daqui a pouco vou responder as perguntas de vocês hoje sobre o direito do consumidor. Mas eu dizia que vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail que é consumidor em pauta arroba tve.com.br. Podem mandar também para o nosso WhatsApp, que é prefixo 51 e o telefone número 985-946-773. Se você quer ficar com alguma dúvida ainda sobre a resposta que a gente vai dar aqui, você pode assistir o programa amanhã às 7h15 da manhã, que ele estará no ar em reprise. Você pode acompanhar o programa ao vivo também no Facebook e ou no YouTube. No YouTube daqui um dia, dois no máximo, esse programa já estará no ar e você pode assistir, como pode assistir a todos os programas do Consumidor em Pauta que a gente está apresentando aqui na TVR. Tá bom? Estamos combinados assim? Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui um dos fundadores desse programa, doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. Como vai, senhor? Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite a todos. Tudo ótimo, né? Com muita saúde. Esperando que os amigos e os familiares dos amigos também estejam em plena saúde. Nós estamos bem, doutor Santini. Nós estamos sentindo saudades da nossa parceria, saudades de poder sair um pouco, abraçar as pessoas. Mas fazer o quê? Nós estamos colaborando para que tudo passe mais rapidamente. E por isso nós usamos máscara sempre que saímos daqui de casa. São poucas vezes. Mas acho que o senhor faz a mesma coisa. Com certeza, né? Eu ando muito, né? Mas sempre que posso, mesmo ao ar livre, eu uso a máscara. Em estabelecimento e contato com pessoas, sempre a máscara, né? É uma maneira de, pelo menos, diminuir a incidência dessa, desse contágio tão, né? Tão violento e inesperado que criou um caos não só no Brasil, mas no mundo todo. Doutor Santini, vamos às perguntas, então, que são muitas. Acho que está tudo bem com o senhor. Acabo de ver a dona doutora Creuza aí, os netos, os filhos, as noras. Todos bem, né? Sem problema de covid nenhum, né? É. Então, tá bom. Vamos lá para as perguntas, então, de hoje. A primeira pergunta vem de Camacuã. Quem faz a pergunta é o Rafael. Ele diz o seguinte. Comprei um óculos numa Oscar de Porto Alegre em fevereiro deste ano. Me fizeram pagar adiantado a quantia de R$ 2.100. Ocorre que eu colocar as lentes e eles quebraram parte da armação que eu também tinha pago adiantado. Ficaram de fazer outros óculos, mas nunca me entregaram. Passados sete meses, devido à pandemia, liguei para eles pedindo uma solução para o problema. Eles querem me entregar o óculos antigo, aquele que quebrou, e alegam que conseguiram colar a armação e que o defeito não ficou muito visível. Ele quer saber o que ele faz, doutor Santini. Bom, pessoal aí de Camacuã, um abraço especial. Nós, no passado, já tentamos criar um PROCON aí no município de Camacuã, mas não foi efetivado. Então, serve como alerta aí, serve como alerta aí, que cria... só um pouquinho aqui, hein? Que cria um PROCON aí em Camacuã, porque é importante. Rafael, o Rafael pagou um valor alto, significativo, né, para uma armação e para as lentes. Ele não pode aceitar, dessa ótica, um conserto na armação para colocar as lentes. E aí um alerta. Mesmo que ele tenha esperado sete meses, todas as óticas, que são serviços e produtos essenciais, não foram interrompidos na pandemia. Então, isso é importante ele também saber. O que o Rafael deve fazer? Dizer que ele foi orientado pelo Programa Consumidor em Pauta, que ele quer uma solução efetiva, e ele pode solicitar isso formalmente, porque aí ele fica com uma prova documental. Caso eles não aceitem, ele faça uma denúncia formal ao PROCON estadual, né, e ele pode também, simultaneamente, entrar com uma ação no juizado especial, através do fórum aí de Camacuã, contra essa administradora, ou contra essa empresa que comercializa óculos e lentes. Então, contra essa ótica. Mas, primeiro, tenta argumentar, se ele não tiver uma solução, ou se vai denunciar no PROCON e no juizado especial. Isso é importante, porque, imediatamente, eu acredito, eu, que o administrador, o gerente, o dono dessa ótica, vai encontrar uma solução. A responsabilidade é deles. Caso contrário, você entra, inclusive, para desfazer o negócio, e, inclusive, solicitando, através da ação do juizado especial, o dono moral. É isso aí, Rafael. Senti. O mais interessante, que eu entendi nessa pergunta aqui, é que a ótica disse assim, que o defeito não ficou muito visível. Então, quer dizer, a pessoa vai lá e gasta R$ 2.100,00 para usar um óculos, depois que tem um defeito, mas que não é muito visível, mais ou menos. É, deixa para lá. O Charles, de Porto Alegre, disse que ganhou uma questão contra uma empresa de aviação que faliu. No processo fica subentendido que não receberei o valor devido. Como comprei no site da empresa, no Brasil, processei a empresa daqui, a que faliu. Pergunto se posso entrar com um novo processo contra a empresa internacional responsável pelo voo que teve problemas. Pode, doutor Santini? Pode, pode. Se ele não entrou no primeiro processo, ele só botou a agência de viagem ou outra empresa, ela não foi incluída no processo primeiro, é claro que ele pode entrar com processo contra a empresa de aviação civil internacional. Eu recomendaria ao Charles que ele ligasse para a ANDEP, que é a Associação Nacional de Defesa dos Consumidores em Transporte Aéreo, que eles são especialistas nisso aí. Tem um celular que eles atendem, que é o 99221-2797. É ANDEP. Eles são especialistas, eles vão, quanto mais cedo melhor, mas o período para ele reclamar é até cinco anos. E se ele não entrou no primeiro momento contra essa empresa internacional de aviação civil, ele pode criar um novo processo. E aí a ANDEP vai dizer se é melhor a Justiça Comum ou Juizado Especial. O doutor Santini falou uma coisa aqui que eu acho muito importante e que deve ser usual por todas as pessoas que assistem a esse programa. Dizer que, quando for reclamar, dizer que assistiu no programa Consumidor em Pauta o doutor fulano dizer tal coisa. isso aí é exatamente isso. Porque as pessoas que vêm ao programa aqui prestam os esclarecimentos mais importantes que existem. A dona Vera Lúcia mora na cidade de Portão, doutor Santini. Ela fez um empréstimo e a loja, ela botou aqui qual é a loja, incluiu o seguro de uma casa que não tenho. Opa! Questionei, mas mesmo assim cobraram. Entrei no juizado de pequenas causas e ganhei. Gostaria de saber o que devo fazer caso a empresa recorra. Olha, Vera, de Portão, não, se houve uma definição, uma decisão do juiz togado, quer dizer, porque tem sempre num juizado especial uma fase de negociação, né, e conciliação, e não tendo um acordo entre as partes, o juiz togado decide. Então, essa ação no juizado especial decidida a favor da dona Vera, não tem mais recurso, não tem mais recurso. Se fosse justiça comum, sim, aí teria outras instâncias para recorrer. Neste caso, dona Vera, acompanha o processo, vai lá no fórum, né, não sei se foi em Portão ou Sanopoldo, enfim, vai no fórum, acompanha lá, e eles vão orientar se a empresa pagou ou não, já foi notificada, senão o próprio processo, o juiz titular desse processo, vai notificar a parte perdedora para pagar ou vai empenhar alguns valores que eles poderão pesquisar, etc. não tem mais o que fazer, acompanhar é importante, mas recurso não cabe mais. Viu só, dona Vera, que boa notícia, o doutor Santini está gritando, vá lá e diga, diga aquilo que o doutor Santini recomendou, diga que a senhora ouviu no programa Consumidor em Pauta que está só esperando o dinheiro, é isso que a senhora tem que fazer. O senhor Júlio mora aqui em Porto Alegre, e olha que interessante a pergunta do senhor Júlio também, estive numa loja especializada e comprei um armário do tipo Monte Você Mesmo. O vendedor me disse que bastava eu seguir o manual, e foi o que fiz. Quando ficou pronto, o armário estava bamba, sem sustentação. Voltei à loja, e o gerente disse que o problema tinha sido na montagem, que eu tinha feito alguma coisa errada, eximindo-se da culpa. O que faço, já que não posso utilizar o armário? Olha, ele seguiu o manual e o manual não deu certo, doutor Santini. É, Júlio, de Porto Alegre, Machado e todos os telespectadores, realmente existe uma cultura no mundo, e no Brasil não é diferente, quando a gente reclama a coisa mais fácil é achar um culpado e não assumir sua parte. Então, vamos partir o seguinte, Júlio, se você seguiu corretamente e o armário ficou bamba, quer dizer, não ficou firme, e aí inutiliza uma utilização efetiva do armário, e você foi o gerente e o gerente disse que você foi o culpado, bom, eu não posso, eu se fosse o proprietário, mandaria um funcionário meu lá para conferir e construir uma solução. Mas como ele não quer, bom, então ele não quer a solução amigável. O Júlio tem que, lamentavelmente, é o único caminho que resta, o Júlio chama um especialista, um marceneiro, um carvinteiro, etc., e verifica se ele seguiu todos os passos e a montagem está correta. pede um laudo, pede um laudo, se o problema continuar, pede um laudo, vai até o gerente e diz, ó, tenho aqui um laudo de um especialista, vai ter que pagar um pouco, e aí pede uma solução, ou a devolução do produto, com reposição do dinheiro pago de forma atualizada. Se ele não quiser essa solução, Júlio, imediatamente, tu ingressa, faz uma denúncia no Procon de Porto Alegre, para ficar registrada a empresa que atende mal consumidores e sofrer as consequências, e entra com uma ação no Juizado Especial, inclusive, cobrando o valor que tu pagou por esse laudo ao profissional que avaliou a montagem do guarda-roupa, do armário. Tá bom, Júlio? Tem que seguir isso aí. Mas insiste em construir uma solução, já que ele não se mostrou favorável a construir esse caminho de harmonia entre o fornecedor e o consumidor. Doutor Santini, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas esse intervalo é bem rápido. A gente vai e volta logo. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e você está assistindo porque esse programa é um programa de utilidade pública que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na TVE. E é feito através de perguntas que vocês mandam para esclarecer dúvidas que vocês tenham a respeito de qualquer um dos assuntos que nós estamos debatendo aqui no programa. Eu hoje estou tratando de direito do consumidor e está comigo o doutor Santini que foi um dos criadores desse programa. Doutor Santini, a dona Renata mora na cidade de Canoas e ela diz o seguinte Me matriculei num curso técnico de dois anos de duração. Frequentei aulas em fevereiro e parte de março e o curso parou de funcionar devido à pandemia. Esperei dois meses e resolvi desistir do curso que está fechado até hoje. Eles me informaram que teria que pagar todas as mensalidades para poder desistir. Acontece que não foi culpa minha o curso ter fechado. E a dona ela quer saber a dona Renata o que ela faz doutor Santini. Bom, a dona Renata se ela não fez ela solicita o cancelamento do curso de forma formal né pela descontinuidade mesmo que o motivo é a corte a pandemia mas há cinco seis ou sete meses esse curso não voltou e a tendência é não voltar. É um curso profissionalizante técnico a qual ela pagou duas prestações então em tese se fechou e não tem a contrapartida do serviço em tese não tem que pagar mais nenhuma prestação então ela faz a solicitação por escrito se eles responder o que já responderam oficiosamente informalmente que ela tem que pagar não paga deixa eles cobrarem quando cobrar ela questiona isso no PROCON aí de Canoas e no Juizado Especial porque se o curso não voltar provavelmente para um curso técnico não tem a maioria dos funcionários não são permanentes são contratados para aquele curso então em tese não teria despesas fixas permanente num caso normal um outro cancelamento quando o aluno pede e o curso continua normalmente a justiça determina que haja um abatimento ou uma devolução das faturas vincendo em torno de 70% deixando para a instituição de ensino aproximadamente 30% que é o curso fixo mas nesse caso é um caso especial quer dizer fechou o curso ela suspendeu claro não precisaria nem suspender e ela fez corretamente não pago mais então está correto o procedimento dela apenas eu recomendo que a Renata faça essa comunicação e justifique que ela desistiu do curso porque o mesmo foi cancelado por motivo da pandemia a próxima pergunta do doutor Santini vem da cidade de Sapucaia do Sul e quem manda é a dona Valesca a dona Valesca diz o seguinte recebi via whats a oferta de um plano de internet cujo primeiro mês era gratuito aceitei só que passados 28 dias me mandaram um boleto cobrando 175 reais reclamei suspendi o plano mas eles alegam que como aceitei o contrato tenho que pagar 50% das mensalidades até o final do contrato de um ano e a dona Valesca quer saber se isso está correto doutor Santini não em tese não Valesca e de Sapucaia não quem rompeu o acordado entre as partes foi a operadora né fornecedora de serviço da internet ela te ofereceu um mês de graça e aí no primeiro no final do primeiro mês ela te manda uma cobrança de 175 reais um boleto não ela quem rompeu com o combinado foi o fornecedor então a Valesca pode suspender e mesmo que não e outra mesmo que ela que ela tenha estivesse embutido no contrato um ano de fidelidade a pergunta que faz e a Valesca tem que fazer isso que dê a cópia do contrato né ela fez pelo whatsapp tudo bem aí uma recomendação para todos os consumidores eu não faço nenhum contrato nenhuma contratação de serviço principalmente em telefonia etc sem me mandar o contrato antecipadamente e se possível por e-mail pode ser pelo celular não há problema nenhum porque aí a gente conhece todas as cláus então Valesca comunica faça uma denúncia contra essa esse fornecedor de serviço de internet para a Anatel explica exatamente como tu colocou a pergunta e que a Anatel vai ter 5 dias para recomendar ou determinar que essa operadora não pode cobrar 50% do contrato restante o telefone da Anatel é 1331 ou 1332 que cai exatamente na sala do cidadão registra uma denúncia contra esse fornecedor a próxima pergunta é de charqueadas quem pergunta é o senhor Jorge e ele diz que comprou um aparelho de som com uma garantia de um ano segundo o vendedor quando foi instalar o aparelho verifiquei que o manual dizia que os alto-falantes estavam fora da garantia voltei até a loja e o vendedor me disse que havia esquecido do detalhe mas que não poderia trocar o aparelho e a alegação deles de que não era impossível trocar o aparelho é que o senhor Jorge já tinha aberto a caixa do aparelho aí ele pergunta se ele está correto não o Jorge não explica na pergunta aí do Jorge de charqueadas se o aparelho estava com defeito ele não fala nisso aí ele identificou que na nota a garantia só contemplava o aparelho menos os alto-falantes bom se o vendedor esqueceu fala com o vendedor e o gerente para incluir na nota que os alto-falantes estão estão inclusos na garantia de um ano se os aparelhos o aparelho e os alto-falantes não apresentaram problema não tem motivo para trocar se se tiver problema o primeiro encaminhamento do do aparelho é assistência técnica e esta tem obrigação de entregar o aparelho em perfeitas condições em até 30 dias aí sim se passar dos 30 dias o Jorge de charqueada pode exigir a troca ou a devolução do dinheiro pago de uma forma corrigida e atualizada a pergunta agora é de aqui de Porto Alegre do senhor Edson gostaria de saber quanto tempo tenho que esperar pela assistência técnica o senhor estava falando nisso agora há pouco comprei um eletromécio que pifou uma semana depois de instalado levei para assistência técnica que me informou que tinha que ser trocada uma peça mas que essa peça tinha que vir de São Paulo já se passaram 42 dias e a peça não chega bom vai ver que o cara está vindo a pé de São Paulo então ele pergunta o que eu faço doutor Santini bom o Edson o Edson ele já tem a solução na mão o Edson aí de Porto Alegre e a assistência técnica aliás todos os agentes da fabricação distribuição armazenamento comercialização são responsáveis solidariamente então o Edson teve um problema no aparelho e já se passou 30 dias 40 e poucos dias não interessa se a peça veio ou não veio e ele a partir disso aí ele comunica o estabelecimento comercial que não foi atendido e não foi reparado o problema dentro do prazo legal que é 30 dias e solicita aí o Edson que vai escolher solicita a devolução do dinheiro de forma atualizada ou usa o crédito para comprar outro produto dessa loja aí é uma decisão do Edson a terceira é ficar com o aparelho estragado e compensar o valor ninguém fica com essa terceira opção então Edson comunica isso formalmente faz um protocolo para o estabelecimento comercial e se eles não tomar uma decisão você denuncia no Procon e busca o ressarcimento desse valor no juizado especial mas o Procon também vai pressionar eu acredito que ele fazendo esse pedido formal imediatamente ele vai retirar o aparelho que não resolveram entregar na loja e o cara vai pagar ou dar o crédito na opção que o Edson for escolher é isso aí doutor Santini tive um prazer enorme em recebê-lo aqui no programa de hoje falando sobre o direito do consumidor e esclarecendo os nossos telespectadores gostei muito da sua presença aqui volto sempre doutor Santini o senhor é nosso convidado permanente aqui é sócio fundador também faz parte dos móveis e utensílios muito obrigado doutor Santini um beijo grande na dona Creusa com todo respeito lembrando a vocês lembrando a vocês que nesta terça-feira eu estarei de volta aqui às seis horas da tarde para falar de direito do trabalho a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá e aí e aí Tchau, tchau.